Vamos orar nesse dia a dia a palavra de Deus, com a sua Bíblia na mão. Senhor Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estar na sua casa, de podermos dedicar alguns instantes agora estudando a Bíblia. Senhor, argumentos humanos podem ser refutados, mas a tua palavra é viva e ela dura para sempre. E a tua promessa é de que ela não voltará para sempre. Então, Senhor, agora planta a tua palavra no nosso coração. Nos dá esperança de que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, o Senhor é um Deus que perdoa pecados de todos os que eles te confessam. Nós pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. A razão para o nosso sofrimento aqui nesta terra, qual é? A gente não sofreria se nós fôssemos anjos. Se você fosse anjo e eu fosse anjo, você não sofreria. O que faz a gente sofrer aqui nesta terra é o fato de a gente não ser anjo. E nós termos nascidos debaixo de uma influência maldita, que se chama pecado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é, você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Então, se você pensa que você é pecador porque você peca, então, lá no fundo, você pensa que pecado é um ato. Para não pecar, basta você não fazer nada. É isso que eu pensava. Eu pensava assim. Meu sogro fala, estou ditado, hoje eu não vou fazer nada para não ir preso. Mas só que se você não faz nada, também é pecado. Que pecado é esse? Preguiça, omissão, está tudo por causa, entendeu? Então, tem gente que pensa assim, se eu não fizer nada errado, estou com o mito na foto. Aí Deus, é obrigado que leva para o céu. Não precisa nem Jesus morrer para mim, nem nada. Eu não fiz nada errado. Então, esse é o conceito, a ideia das pessoas que pensam que pecado é um ato. Então, você é neutro, se você faz coisa errada, você está lascado. Se você faz coisa bonita, aí você está salvo. Isso é salvação pelas obras. E a Bíblia diz que não é assim. Bom, na verdade, a Bíblia ensina que pecado não é um ato que você pratica. A Bíblia ensina que pecado é uma condição da natureza. Que você tem, ou tem, ou tem, ou tem passos. Sabia que pastor é pecador também. Eu não gosto disso. Eu queria que pastor fosse tudo santo. E eu estava com ele na foto. Aí, salvação garantida pelo ministério. Mas a Bíblia diz que não é assim. É tudo fora em um saco. Livro de Romanos, todos pecaram e carecem da joia de Deus. Então, nós estamos tudo lascado, tudo perdido, tudo encerrado no pecado. Não tem um santo, um santo sequer, diz Paulo lá no livro de Romanos. Ninguém é santo. Nem quem vem na igreja, nem quem não vem na igreja. Porque às vezes a gente tem essa assim, né? Não, porque os outros lá de fora, nossa, quem na igreja, nós somos lindos. Porque há coisas que não são da igreja, são os feios, nós somos bonitos. E a Bíblia diz que não tem nada disso aqui. Tudo lascado igual, não é coisa. Tudo pecador. Só tem uma diferença agora. Agora, mais uma diferença. Agora, mais uma diferença. Como é que você resolve a questão do pecado? Como a gente resolve a questão do pecado? Bom, a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Bom, Jesus falou, meus pecados, então estou salvo. Beleza, vem. Não, cara, não é necessariamente não. Jesus pode ter morrido e você pode morrer também. O que faz você... Estou falando da morte eterna. Isso é a morte de se eterno, nós vamos morrer tudo. Isso não tem escapatório. Todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, nós estamos tudo na fila. Agora, tem uns que querem entrar na frente, né? Tem também isso. Tem uns que estão querendo atalhar. Não cuida da saúde e tal. E aí eles estão querendo entrar na frente. E eu deixo. Se alguém quiser entrar na frente, não tem problema não. Pode não. Não faz questão. Não faz questão, não. Então, você pode atalhar a fila. Mas nós estamos tudo na fila. Mas, sendo mais tarde, a morte se eterno. Nós estamos falando aqui, não é essa morte se eterno. É que a Bíblia chama de morte eterna. Que é outro negócio. Então, Jesus morreu. Como é que eu posso me apropriar da morte de Jesus? Então, eu vou falar para você uma coisa muito simples. E que faz todo sentido quando a gente está falando sobre família e sobre todas as coisas relacionadas à direção espiritual. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para fazer duas coisas. Nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Quando eu entendi isso. Eu estava contando para o ministro com a parte da minha história, né? Eu sou filho de pastor, mas nunca fui ligado nas coisas espirituais. Nunca. O Ita me conhecia na época de... E eu acho que depois que a gente perdeu o contato, minha vida piorou. Assim, eu abandonei os caminhos de Deus, apesar de nunca ter tido a chance de sair da igreja. Eu vou contar para vocês depois, se der tempo, hoje a tarde. Outra vez que eu estou de manhã. Meu pai nunca me deu a chance de sair da igreja. Eu até queria, mãe. Eu não tive essa oportunidade. E estando lá dentro da igreja, foi que Deus me encontrou. E eu creio que buscou a Deus. Uma vida toda errada. Uma vida toda errada. Muito... Vontade muito fraca. Não conseguia vencer tentações. Vontade muito fraca. Então, eu estava... Um tempo de jovem, eu estava... Para desistir. Eu acho que eu não nasci. Eu não sou do ramo. Eu sou esse negócio. Vida espiritual, cristão. Eu achava assim. Tinha gente que já nascia. Assim, com a cara virada para o céu. Aí, para fazer o quê? Cara, já nasceu assim. Mas eu nasci com a virada. Então, não tem jeito. Não adianta querer ficar insistindo. Porque eu sou errado mesmo. É assim que eu pensava. E nesse caminho para desistir, Deus me passou um dia com um sermão dentro da igreja. O pastor falou assim. Olha, você que está aí lutando para vencer o pecado. Opa! Eu lutava, lutava. Eu me cansei de tomar decisões. A partir de hoje. A partir de hoje eu não faço isso. A partir de hoje eu não olho para aquilo. Não adiantava. Caiu. Aí o pastor falou assim. Você está lutando. Você está lutando com uma luta que é derrota na certa. Quem luta, se a luta da sua vida é para vencer o pecado, você já está derrotado. Porque essa não é a luta que Deus quer que você lute. E aí começou a pregar João capítulo 15. Não é o tema de hoje. Mas só estou citando para a gente ver o tema de hoje. João capítulo 15. Dizem que Jesus fala assim. Eu sou a lidera e vocês vão usando. Se você estiver ligado em mim, você vai se escutar. E eu posso falar assim. A luta da sua vida não é para vencer o pecado. A luta da sua vida é para você ficar ligado a Jesus. Como você liga a Jesus? Você tem que desenvolver hábitos, rotinas de busca de Jesus. De busca de Deus. Não adianta você achar que só o que você tem na igreja, você está com a sua vida espiritual resolvida. A igreja não salva ninguém. É o que acontece lá na minha casa que vai enfrentar a minha vida. E aí começou a minha luta. Aí começou a luta da minha vida. Eu confesso que eu estou lutando até hoje. Até hoje, para mim, é difícil acordar cedo. Para ir a fazer esse pecado. Hoje, inclusive, eu estou cansado. Eu tenho meu horário para acordar. Porque você tem que pôr um horário. E o seu celular pode ajudar. O celular não pode ser uma coisa boa, não. Pode ser uma coisa boa também. Você põe o celular lá para despertar você. Você tem a presença de Deus. Você não acorda para ir trabalhar. Você acorda para adorar. Você não acorda para estudar. Você acorda para adorar. Deus tem que poupar o primeiro lugar. E se Deus poupar o primeiro lugar, Jesus falou, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Qual é o resto do verso? Todas as outras coisas. A gente tenta resolver as outras coisas e esquece de Deus. Deus fala assim, esquece as outras coisas. Você está lutando com documento, está lutando com vida financeira, Está lutando com problema de saúde, Está lutando com problema de família, do seu casamento. A Maria e eu, nós lutamos quase 20 anos. Tivemos para separar. História comprida. Algum, vocês já ouviram a história por aí? Muito, muito complicado. Muito complicado. Até o ponto que nós desistimos de lutar para salvar o nosso caramba. Desistimos de lutar para não adiantar, mano. Mas, então, quanto mais queria salvar, Mais entortar no negócio, piorar, piorando pelo mundo. Bom, olha, vamos dizer assim, o casamento não tem jeito mesmo. Então, que nem disse um irmão para mim, Um irmão falou uma vez assim, Que ele estava, Ele discutia muito com a esposa dele, E a esposa não era o nosso caso, Os nossos problemas eram diferentes, Mas a solução que serviu. Ele disse que ele é a mansão da igreja, E ele chegava em casa, Todo dia, Quando ele entrava em casa, A mulher estava dando no velho, A gente pode ir ao santo da igreja, A mulher não era no velho. Aí ele ia na sala, Desligava o que ele disse, Aí ele ia tomar banho, Era o tempo que desligava ainda, No botão, né? Aí ele ia tomar banho, E quando eu voltava do banho, A mulher estava olhando, Ele disse, Mas que passou a ter essa mulher, É danada, pastor. E aí eu ia lá, Desligava de novo, Eu levantava da sala, A mulher ligava de novo. Aí a gente falou, Pastor, Eu não vou nem contar, Olha, O negócio tem, Até que um dia, Caiu a ficha para mim, Eu falei, Essa minha mulher está perdida, Ela é desviada, Minha mulher é perdida. E eu concluí que a mulher, Minha mulher é para o inferno, pastor. Falando desse jeito, Mas aí, Logo depois que eu concluí que a minha mulher, É para o inferno, Eu cheguei a uma segunda conclusão. Porque eu estou indo junto, Com os dois, Para o inferno. Aí ele falou assim, Ele falou assim, O quê? Se ela quer que o inferno, Que vá sozinha, Eu quero o céu, Para o pastor, Eu comecei a buscar Deus, Meu Deus, Transforma a minha natureza, Eu querendo consertar a minha casa, Eu estou demonstrando, Os atributos, Do próprio inimigo de Deus, Querendo consertar a minha casa. Você já pensou, Que, 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 Que não serve, Ele, Ele, Isso foi uma revelação do Espírito Santo, O Espírito Santo, O Espírito Santo, O Espírito Santo, Ele falou, Opa, Eu estou querendo salvar a minha casa, Eu não estou me perdendo, Então, Ele falou, Agora, Eu preciso revelar Jesus, Na minha casa, Senhor, Deus me ajuda, Muda o meu coração, Transforma a minha natureza, E eu, E eu, Esse irmão, Não sabia, Era a sã da igreja, E eu estava vestindo a carapuça, Sendo até o pescoço, Meu sã da igreja, Meu sã da igreja, Eu estou no inferno, Igual assim, Cara, Aí, Aí, Ele falou assim, Pastor, Olha como é que está a nossa vida, Aí, Vem a mulherzinha, Entrou na sala, Sentado, Dois mãos, E o pastor, Depois que isso começou, Essa mulher, Não olha mais a vida, Essa mulher é a primeira, A ficar pronta para ir para a igreja, Essa mulher, Estuda a igreja, Estuda a igreja, Estuda a igreja, Ela traz mensagem para mim, Pastor, Virou um céu, O que está precisando para a gente, Eu percebo assim, Quanto mais eu entendo que eu sou pecador, Mais perto da sala santa, Por isso que eu não gosto de ouvir mensagem com água e com açúcar, Assim, Não, Jesus salve, você é bonzinho, você é alininho, Não, eu sou feio, Tem coisa ruim, Tem coisa aqui dentro, Mas por que que isso me ajuda, Porque a hora que eu reconheço isso, Eu corro para Jesus, Eu confesso isso, Meu amigo, Você confessou, Está perdoado, Amém, Você já pensou, A promessa de Jesus, Você confessou, Está perdoado, Se o inimigo, Consegue enganar você, Fazendo você pensar, Que está tudo legal na sua vida, Porque você está na igreja, Você está 20 anos, Você está 20 anos na igreja, Eu batizava 40 anos atrás, Já mofou seu batismo, Entendeu? Ah, pastor, Estou na igreja, Olha, É hoje, Como é que eu estou hoje com Deus, O que eu fiz ontem, Como é que está a minha vida ontem, Tinha um irmão, Falava para mim, Pastor, Eu chego em casa à noite, Eu sento, Fico pensando no meu dia, Como é que foi, Não só as coisas que eu fiz, Mas as coisas que eu quis fazer, E eu não tinha oportunidade, Não fiz, Porque eu tinha oportunidade, E às vezes, Porque eu tinha vergonha, Que bem que eu fiz, Eu quis, Então, Eu fico pensando nessas coisas, E eu confesso para Deus, Se confessar dos nossos pecados, Ele é fiel, Justo para nos perdoar os pecados, E nos purificar de toda a justiça, Nosso problema, É o pecado, Se você se aproxima de Jesus, Se você se aproxima da revelação, A revelação, Bíblia, Espírito e profecia, Vai falar para você, Que você é pecador, E sabe o que é interessante, Que é essa razão, Pela qual muita gente, Não lê a Bíblia, Não gosta mesmo de profecia, Tem gente que não lê a Bíblia, Porque, Porque vai tomar, Eu não, Qual esse negócio, Vai ficar me dando pancada, Meu amigo, Eu preciso disso, Eu preciso, Ou quem fala para mim, Ei, Você está, Você não vai falar de gente, Que não vai no médico, Eu não vou no médico, Você não vai no médico, Mas se eu for no médico, Vai falar que eu estou doente, Você vai morrer, Meu amigo, Você vai morrer, Você não vai no médico, Deixa o cara falar, Que você está mal, Mas você vai mudar, Alguma coisa na vida, Se não falar que você está mal, Você não vai mudar, Só que na vida espiritual, Não é a gente que muda, É o Espírito Santo, Que muda, Quando você reconhece, Que você não tem poder, Não dá, Então, É o Espírito Santo, Que muda, Eu desejo que Deus, Eu gostei muito, Eu quero ler com você, Estudar com você, Começar pelo menos, A gente não vai, A gente só vai ganhar, Na história de hoje, A história de Abraão, Está em Gênesis, Gênesis, Capítulo 12, Começa a história de Abraão, É uma história da Bíblia, Muito legal, Muito interessante, Abraão, Deus faz um convite, Para Abraão, Semelhante ao convite, Que talvez, Ele tenha feito, Para você, Verso 1, Deus diz, Sai da tua terra, Da tua coretela, Da casa do teu pai, E vai para a terra, Para te mostrar, Você vê, É uma iniciativa divina, E aí Deus faz uma promessa, Deus faz promessas, Verso 2, Eu vou fazer de você, Uma grande nação, Eu vou abençoar você, Eu vou agradecer você, E você vai ser o que? Uma vez, Então, Espera um pouquinho, Deus, Só, Pode cumprir, As promessas, Dele para mim, Quando eu entendo, O propósito, Da minha vida, O propósito, Da minha vida, O propósito, Do meu casamento, Para quem quer, Eu, Quando vou, Quando o casal, Me convida para fazer casamento, Estou a fazer o nosso casamento, Vamos fazer, Mas aí, Eu tenho um papo com eles, No mínimo, Uma hora antes, Meses antes do casamento, No mínimo, Uma hora, Eu fico com eles conversando, Falando de várias áreas, Do casamento, Do espiritual, E uma das perguntas que eu faço para eles é, Vocês sabem por que vocês estão casando? Eu fico olhando para o outro, Assim, Alguns fingem que não sabem, Outros sabem por que estão casando, Mas tem vergonha de falar, A razão por que estão casando, E, Na maioria das vezes, Eles não sabem a razão pela qual deveriam estar casando, Algumas pessoas, A principal razão pela qual eles casam, É aliviar a pressão sexual, Então, Então, A coisa está subindo a temperatura, E, Para não fazer errado, Então, Vamos casar, Espera aí, E aí, A vida de casado, Se torna uma busca por prazer sexual, É, É isso que você, É a vida de casado, E quando, Ah, Esse prazer não é alcançado, A pessoa pensa assim, Quem sabe eu me enganei, Eu acho que, É, Eu devo ter me enganado na pessoa, Porque eu acho que eu tenho que buscar uma outra pessoa, Porque eu não estou tendo o prazer sexual, Que eu sonhava, Que eu almejava com essa pessoa, Então, Vou ter que buscar outra coisa, E o interessante é, Quando a gente casa, Pela razão errada, A gente não vai encontrar esse prazer, Nunca, Você pode casar, Duzentas vezes, Você não vai encontrar esse prazer, Porque esse prazer, Ele só é encontrado, Quando você busca outra coisa, Você precisa estar buscando outra coisa, Para você encontrar esse prazer, E a palavra de Deus, Fala que outra coisa é essa, Mateus capítulo 6, Verso 33, Diz, Buscar é pois, Primeiro lugar, O reino de Deus, Se Deus é o inventor do século, A gente vai falar sobre sexualidade, Hoje à tarde, Dentro da Bíblia, Por isso, Eu deixo eu lembrar de falar, Para eu recomendar a você, Sugerir a você, Que traga a sua Bíblia, Em papel, Para você sublinhar, Talvez uma reunião, Uma caneta, Um lápis, Para você sublinhar, Textos da Bíblia, Que são importantes, Em algumas trezeiras, A gente vai falar, Hoje à tarde, De finanças, Do conceito de amor, Que ele é muito mal entendido, Nós vamos gastar um tempinho, Na Bíblia, Estudando, O que, A Bíblia ensina sobre o amor, Que não é nada romântico, Eu vou adiantar para você, O que a Bíblia ensina sobre o amor, Não é romântico, Implica, Em negação do eu, Implica, Em sofrimento, Não tem nada a ver com o válido, O conceito de amor, Ele é libertador, Quando você entende que é amar, Pronto, Resolve, Metálico, Porque a gente não entende que é amar, Nós naturalmente, Não somos, Não nascemos para amar, Porque nós somos pecadores, O pecador para amar é tristeza, Como é que o pecador vai amar? O pecador é egoísta, Ele ama, Se mora, Se prova, Como é que você vai amar a todos? Muito complicado, Só milagre, O poder transformador de Deus, Mas no caso de Abraão, Deus falou para o Abraão, Se tu uma bênção, Quando um casal, Se caça, Com o objetivo, De ser uma bênção, Então eles se tornam, O conduto, De felicidade de Deus, Para outras pessoas, Aí a felicidade, Passa por eles, Está passando por eles, Toda hora, Para alcançar outras pessoas, Está entendendo? Eles são um canal, De felicidade, Para alcançar outras pessoas, Por que que eu caso? Eu caso, Para servir a Deus, Para ser o mundo de Deus, Eu me lembro de um dia, Nós morávamos em Curitiba, Faz muito tempo não, Faz uns aninhos, Ah, mas, Deixa eu pensar, Que não vai estar mais, E a gente estava, Maria, A gente estava discutindo, Sabe aquela discussão de relação, Que você discute, Quatro horas, Chega no final, Está pior que no começo, Da discussão, Não resolve, Resolve, Descute, Discute, Discute, Daqui a pouco, Vem para nós, É assim, Nossa relação, Ela está centrada, Nós mesmos, Nós estamos querendo, Nosso problema, Nós não somos capazes, É insolubro, Nós somos pessoas diferentes, Os dois são pecadores, Não tem solução, Então, Por que a gente não, Vira as nossas armas, Para fora, E vamos tentar, Ajudar outras pessoas, Naquela noite, Com a luz apagada, Nós nos agregamos, Em cima da cama, E tomamos a decisão, De formar uma dupla missionária, E trabalhar com Deus, Dedicar pelo menos, Uma noite por semana, Não dá estudo bíblico, Ah, Não dá estudo bíblico, Olha, Eu era um pastor, Como ainda, Agora, Eu estava pastoreando uma igreja, Viajava bastante, Então, E esperava, Que além desse outro trabalho, Eu fosse dar, Estudos bíblicos, Porque, É complicado, Tem semana que eu estou, Tem semana que eu não estou, Então, Você pode se esconder, Ataíra, E, E, Naquela semana, Nós resolvemos, É, Fazer esse compromisso com Deus, De formar uma dupla missionária, Então, Eu quero perguntar para os casais, Que estão aqui, Vocês já fizeram, Esse pacto com Deus, De formar uma dupla missionária, Qual é o propósito do casamento, Casamento, Dentro do plano de Deus, É para a gente servir a Deus, É para a gente trabalhar, Para Ele, Com mais facilidade, Tem pessoas, Que eu só posso alcançar, Quando a Mari está do meu lado, Se a Mari não estiver do meu lado, Eu não consigo alcançar, Essas pessoas para Deus, Então, Deus planejou, A gente trabalhar junto, Com um casal, Formar uma dupla missionária, Dedicar um tempo para Deus, Que dia da semana, Você quer dedicar para Deus, Que noite da semana, Você quer dedicar para Deus, Ah, Qual que vai resolver, Nosso casamento, É um cruzeiro, Porque não é errado, Você, Se você tiver um dinheiro, Sobrando um dia, Pegar um cruzeiro, Não é errado, Não é pecado, Você fazer, Ah, O que vai resolver, O casamento, Eu vou ir para a Ramas, Eu vou ir para a Tailândia, Eu vou ir para, Não é errado fazer isso, Mas isso não vai resolver, O que resolve, O que resolve o seu casamento, É você ser uma bênção, Amém, É você trabalhar para outro, É você encher seu carro, De um missionário, É você expor sua pele, Como nós estudamos ontem, Daniel, Daniel, Se levantou para falar, Olha, Essa é minha crença, Se exponha publicamente, Amém, Eu estou em uma luta, Porque isso não é natural para mim, Não é natural para mim, Testemunhar, Não é natural para mim, Dar, Você fez isso aqui, A pastora é diferente, Eu sou a mesma coisa, Tudo a mesma coisa, Não é natural para mim, É, É, Abordar pessoas em falar de Deus, Para mim, Eu tenho que estar me relembrando, Eu tenho vários livros de missionários, Eu tenho casa, Às vezes eu viajo, Esqueço de levar, Puxa, Agora eu tenho na minha lista, De mala, De arrumação de mala, Eu puso, Livro, Missionário, Letra maiúscula, Para não esquecer, Aí eu vou lá, E pego, E às vezes eu pego, Bota e esqueço de dar, Algo, Coisa, Coisa, Meu Deus, Me ajuda, Meu Deus, Porque, Eu sou tão egoísta, Eu sou conhecimento, Eu sou conhecimento, Eu sou conhecimento, Governar, Eu sou conhecimento, Mas a felicidade da vida, É você ser uma bênção, Isso que é ser feliz da vida, Ontem, A gente, Estava chegando no hotel, Ontem à tarde, Antes de ir para a igreja, A arrumadeira, Estava saindo do nosso quarto, E a gente logo, Ficou o cara, Com esse nome, E, Ela saiu, Foi, Eu aí, Graças a Deus, Eu lembrei, Mas, Vamos levar o livro para ela, Eu fiz uns dolazinhos, Vendo o livro, E levei, Ela tinha um livro em espanhol, A, A, A Grande Esperança, Né, De linguagem, Levei o livro para ela, Daí, Em um minuto, Ela, Veio na nossa porta, Ai, Muito obrigado, Escreve, Eu só olhei, Olhei os títulos dos capítulos, Que interessante, Está precisando de ser, Nessa época, Que igreja vocês são? Isso nos admitisse, Nossa, Escreve aqui o seu nome, Escreve aqui o seu telefone, Escreve ali o telefone, Ela ficou tão impressionada, Tão grata, Eu fiquei até surpreendo, Eu não entreguei, Assim, Com aquela fé, Nada assim, Eu entreguei, Porque, Eu tenho que entregar, Com o livro, E, E as pessoas estão precisando, As pessoas estão esperando, A gente fazer alguma coisa, Falar alguma coisa, Hoje, Eu saí fazer minha caminhada, De oração, Com o meu cedo, E estava caminhando lá, No estacionamento, Eu vi dois homens, Fumando lá de fora, E, Eu pensei, Eu acho que eu devo chegar, Quem está, Se eu chego com esses caras, E oferecer oração, Para eles, Os caras acharam que eu sou louco, Quer orar? E eu fiquei andando, Fiquei andando, Fiquei andando, E eu, Me pergunto, Eu peço a vocês, Que eu não tive coragem, De ir lá falar com eles, Mas eu orei com eles, Mas, Eu tenho que pedir, Para Deus, Me ajudar, A ser mais, Bold, Porque as pessoas estão precisando, A gente não sabe, Se aqueles caras, Estão vindo amanhã, Talvez não era a última, Oportunidade deles, Então, Eu estou partilhando, Coisas bem íntimas, Minhas, Porque, Eu imagino, Que você deve ter, As lutas parecidas, Com as minhas, E, E a gente está nessa luta, Para permitir, Que Deus, Use os instrumentos, Dele, Mas, O egoísmo, Que mora em nós, Não, Quer deixar, E o inimigo, Fica feliz com isso, Mas, Deus está falando, Aqui, Para Abraão, Ser tu, Uma vez, E aí, Ele sai de casa, E aí, Você vê, Até o final, Do capítulo 12, Verso 7, Verso 8, O que, Que Abraão, Faz, No caminho, Indo, Cumprir o plano de Deus, Para a vida dele, Abraão, Entendeu o plano de Deus, Para a vida dele, Você entende o plano de Deus, Para a sua vida? Como é, Que você faz, Para entender o plano de Deus, Para a sua vida, Para a sua família? Você tem que estudar a palavra de Deus, Você tem que estudar o Espírito de profecia, Estudar a palavra de Deus, Todo dia, E orar, E dizer, Senhor, Qual o plano de Deus, Para a minha vida? Onde o Senhor quer que eu esteja, Me ajuda, A eu não dar os passos, Na frente dos bois, Me ajuda a ter paciência, Me ajuda a esperar, Os pequenos detalhes, Ontem falei, Vocês, A gente está querendo comprar um segundo carro, Querendo ou não, Está precisando, Que nem disse uma amiga minha, Lá, Um arsor, Tipo assim, Olha, Nosso carro era, A gente tinha que escolher entre, Um segundo carro e um divórcio, A gente achou que o carro era mais barato, Isso, Nós estamos quase nessa situação, Vamos ter que comprar um outro carro, Um só, Tá complicado o negócio, Tá complicado, Então, Mas assim, Estamos morando, Deus, Os pequenos detalhes, Aquelas coisas imateriais, Deus vai guiar, Deus promete guiar, Deus promete mudar você, Quando você entende, Que você não está aqui, Nessa terra, Para ganhar dinheiro, Você não está aqui, Nessa terra, Para ficar famoso, Você não está aqui, Nessa terra, Para ficar conhecido, Conhecida, Você está aqui, Nessa terra, Para cumprir o plano, De Deus, Então, Deus fala assim, Tudo aquilo que você não quis, Eu vou dar para você, Eu vou engrandecer o seu nome, Eu vou abençoar você, Eu vou multiplicar você, Mas, Você vai ter que ser, Uma, Uma vez, Reconheça, Que você é meu servo, Você é minha serva, Aqui nessa terra, Você vai trabalhar para mim, Quando você reconhece isso, Quanto mais cedo, Na vida você reconhece isso, Mais Deus pode, Atorna a sua vida, Na vida da sua casa, Na vida da sua família, E aí, O que que Abraão, Abraão entendeu isso, O que que ele fez, Verso 7, Verso 8, O que que chama a atenção de você, Lê na sua Bíblia, Verso 7, Verso 8, Lê na sua Bíblia, Em silêncio, O que que chama a atenção, Que dois elementos, Aparecem aí, No verso 7, E no verso 8, Os mesmos elementos, Aparecem, O que que ele fez, O que que ele fez, Edificou altar, O que que se fazia no altar, Era só uma coisa bonita lá, Um monumento, E embora, Para que servia o altar, Servia para entregar a oferta, Para Deus, Todo dia tinha uma oferta, A oferta, Liga a gente com Deus, Jesus falou, É, Onde estiver o teu tesouro, Aí vai estar o seu coração, Todo dia Abraão adorava a Deus, Era um ato de adoração, E veja que a oferta, Hoje a gente liga a oferta, Conceito de oferta, Em projetos, A minha oferta vai fazer, Não tem nada de vai, Oferta é um ato de adoração a Deus, Não importa o que vai ser usado, Claro que importa, A gente, É bom até que a gente saiba, Mas não deve ser essa a primeira motivação, Da oferta, A gente dá oferta, Para ir à presença de Deus, Para trazer a família à presença de Deus, Dizendo, Meu Deus, Eu reconheço que, Eu estou aqui nessa terra, Sendo sustentado pelo Senhor, E quero cumprir o plano do Senhor, Na minha vida, Segunda coisa que ele lembra o altar, Culto familiar, Porque, Isso é, Um culto familiar, E a gente vai te falar, Comentando, Essa história aqui de Abrião, Que todo dia, Tinha culto, Nessa casa, Todo dia, Tinha culto, Pela manhã, Pela tarde, E eu ouvi de um pastor, Uma frase, Que eu não esqueço, Ele disse o seguinte, Casa que tem culto, É uma casa cristã, Casa que não tem culto, Não é uma casa cristã, Não importa qual igreja pertence, Você pode frequentar a igreja, Mas, Se não tem culto, Essa casa, Não é uma casa cristã, Eu não vou ter tempo aqui, Explicar como fazer culto, Talvez à tarde, Mas, O culto é uma coisa muito simples, Muito simples, E se você quer ler um pouquinho mais, Tem o livro, Orientação da Criança, Esse livro, É demais, Eu, Eu, Eu consigo, Eu acho que eu consigo entender, Por que ele é tão pouco conhecido na igreja, Tem alguém que não tem interesse, Que esse livro seja conhecido, Que é um livro demais, E abre os olhos, Para muitas áreas da vida, Da família da gente, Tem um capítulo, Nesse livro, Sobre a quarta do sábado, Como guardar o sábado em família, Com os filhos, O que os filhos podem fazer, O que os filhos não podem fazer, O que a gente faz, O que a gente faz do sábado, Sábado à tarde, Sábado de manhã, Sexta à noite, Como receber o sábado, Cor do sol, Para começar, Cor do sol para terminar, E um capítulo, Vários capítulos, Entre eles, Um capítulo sobre o culto familiar, E aí, Tem algumas declarações sobre o culto, Por exemplo, Ela diz assim, Que ela viajava muito, Naquele tempo não tinha tela, Não tem hoje, Então, Ela e o Tia White, Ficavam na casa dos irmãos, E ela dizia assim, Eu tremo de medo, Quando preciso passar uma noite, Em uma casa, Que não tem culto familiar, Ela dizia, Eu não ficaria nessa casa, Nenhuma noite, Nenhum dia sequer, A não ser, Pela esperança, De converter, Essa família, Por que que ela, Tinha medo, De ficar na casa, Que não tem culto familiar, Quando não tem culto familiar, Numa casa, Sabe que, Dentro de casa, Moram, Moram, Dois tipos de seres, Moram seres visíveis, Isso que é a gente, Os nossos filantros, Que estão lá, Dentro de casa, Somos nós, E quem mais, Que mora na casa? Seres invisíveis, Compete a mim, Determinar, Que classe de seres invisíveis, Vai morar, Lá dentro da minha casa, Eu posso vir na igreja, Pretender, Que estou buscando a Deus, Mas, Lá na minha casa, A influência, Que é exercida, Sobre a minha casa, Não é de Deus, Pode ser do outro lado, Quando, Na minha casa, A gente acorda, Não para ir trabalhar, Mas, A gente acorda, Para adorar a Deus, Para pôr Deus, Em primeiro lugar, E a gente ensina, Isso para os filhos, E a gente, Tira os filhos da cama, Com amor e carinho, E as vezes, Se não tem jeito, Um pouquinho de firmeza, Mas com amor, Justiça, A gente tira os filhos, Chama os filhos, E a gente mostra, Para os filhos, O que realmente, Tem valor nessa vida, E então, A gente está dizendo, Para Deus, Para o universo, Para os seres invisíveis, E invisíveis, Usando os bons, Para os maus, Eu, E a minha casa, Sergeremos ao Senhor, A gente quer Deus aqui, A gente errar, Somos pecadores, Quer dizer que nós somos santos, Nós somos pecadores, Temos erros, Temos defeitos, Mas pelo menos, A gente quer Deus, Eu quero Deus, Então, O ato, De você fazer o culto, É um testemunho, De que você quer Deus, Agora, Se você ficar duas horas, Fazendo o culto, E ninguém é coisa, É a paciência, Eu já ouvi histórias, A gente fica lá, Põe o livro de espírito, Fica em cima da mesa, Uma cinta, E manda os filhos, Se um amigo meu, Faltava, O culto era assim, O pai tirava o cinto, Botava ali, Em cima da mesa, Dava um livro de espírito, Profecia, Para a casa dos filhos, E primeiro, Se mexesse, Assim está rolando, Dá um tempo, Aí, O que que encontra o negócio desse, E uma hora, Lá, Fazendo o culto, Não, Se você ler o livro, Orientações da Criança, As orientações sobre o culto familiar, Uma das orientações, Mais recorrentes, Mais frequentes, É que o culto, Deve ser, Curto, Eu curto o culto, Quando o culto é curto, Muito rápido, Muito rápido, Eu falo isso, Minha esposa fica dando risada, Entendendo assim, Para mim, Ela fica, Mas lá em casa, O melhor do seu aula, Fazer o culto de cinco minutos, Claro que a gente nunca consegue, Mas continua o aula, Por quê? Porque ajuda a gente a enrolar, Se você quer enrolar, Enrola na sua comunhão particular, Vai lá ler a sua Bíblia, Vai lá estudar a sua missão, Mas a hora do culto, É o momento que a família está reunida, E nesse momento, Tem que ser assim, Não enrola, Não enrola, Chama os filhos, Faz o culto, Rapidinho, O que você faz do culto? Três coisas, Canta, Ora, E lê alguma coisa, Da palavra de Deus, Quando isso que acontecia, Alguma coisa, Mas não é ler, Um capítulo, É ler, Um barato, Uma coisinha, E deu, Vai para a vida, Isso é fazer culto, Você está orando, Você está buscando Deus, De manhã, E à noite, Começando o dia, Acabando o dia, Todo dia, Todo dia, Todo dia, Todo dia, Eu quero contar para vocês, Algumas histórias, Lá, Da minha casa, Da casa do meu pai, Da minha irmã, Lá na casa do meu pai, Da minha mãe, Meu pai, Ontem eu falei para vocês, Meu pai, Foi o primeiro, Adventista do lado dele, Então, Ele veio sem nenhuma cultura, De igreja, Não sabia nada, Nada, Onde é que ele foi aprender? Ele foi aprender, No livro, A educação da criança, Ele começou a ler esse livro, Porque ele queria criar os filhos, Nos caminhos de Deus, Se você quer criar os filhos, Nos caminhos de Deus, Você tem que, Formatar a sua casa, Para ser uma casa de Deus, Não tem como a sua casa, Não ser de Deus, Se os filhos ficarem no caminho de Deus, Não tem como, A sua casa, Tem que ser, Uma casa de Deus, A sua casa, Tem que ser uma igreja, Se na sua casa, Não for uma igreja, Se você for o pastor, A pastora da casa, Se os filhos, Não vão ficar no caminho de Deus, Meu pai, Entendeu isso, Os defeitos, Eu só vou contar as coisas, Dois do meu pai, Coisa ruim, Eu não vou contar a vocês, Eu não quero que você tenha ideia, Que meu pai, Foi um anjo, Que escapou do céu, Não, Era um modo normal, Mas uma coisa, A gente sabia, Meu pai, Queria fazer a coisa certa, Com os defeitos, Mas queria fazer a coisa certa, Então, O culto da casa, Era um negócio assim, Sem negociação, Antes de eles casarem, Minha mãe, Eles fizeram um pacto, Se um fraquejasse o outro, Eles falaram, Não pode os dois, Não pode os dois fraquejar, Ao mesmo tempo, Você imagina, Um dia acorda, Sábado de manhã, E fala assim, Ah, Eu não estou afim de ir para a igreja, O outro fala, Ah, Eu também, Meu amigo, Foi a vaca, Para o brejo, Que acorda e tudo, Aí, Depois você arrancar a vaca do brejo, É complicado, Então, Não pode os dois fraquejar, Se um falou, Não estou afim de ir para a igreja, Chegou a expressar isso, O outro, Ainda que não estava afim também, Fecha a boquinha, Garra a bíblia e dá, E olha, Se você quiser ficar, Um beijo no seu rosto, Sem crítica, Sem acusação, Sem sermão, Mas eu vou para a igreja, Eu vou para a igreja, Vou lá, Buscar a Deus, A gente vem para a igreja, Por quê? Porque a gente é bonitinho, A gente vem para a igreja, Porque a gente é assim, Justamente por isso que a gente vem para a igreja, A gente vem para a igreja, Porque precisa, Por isso que a gente tem, Não é para fazer show de boniteza, Né? Não, A igreja você vem, Porque você precisa de Deus, Para a sua casa, Para a sua vida, Você vem para buscar Deus, Então, Lá em casa, Na casa dos meus pais, Tinha esse valor, Culto é um negócio, E eu vou contar uma história que aconteceu, Para você ter ideia, De como era isso para ele, No mesmo dia, Que meu pai tinha uma Brasília, Lembra do Brasília? Um carro novo, Meu pai tinha comprado uma Brasília, Então a gente ia com uma Brasília, De São Paulo, Onde a gente morava, Para o Espírito Santo, Três filhos, Pai e a mãe, Três filhos numa Brasília, Levando tudo o que usava, Durante um mês de férias, A gente já ficou, 15 dias que a gente ficava de férias lá, Panela, Leitificador, Uma Brasília, Panela, Leitificador, Prato, Garfo, É, E, Até a roupa cabia, Entendeu? Umas e outras, Bom, Aí a gente estava lá, De férias, Voltamos, Depois de 15 dias de férias, Voltamos, Se atrasaram na hora da saída, Sei que meu pai veio dirigindo, De Espírito Santo, Até São Paulo, Nós chegamos, E era, Às três da manhã, Do outro dia, Meu pai estava quebrado, Minha mãe não dirigia naquela época, Meu pai estava arrebentado, E, Nós, Tinha uma outra régua em carro, Que a gente, Quando chegava de viagem, Não dormia sem descarregar o carro, Então, Já sabia, O carro estava estacionando, E todo mundo tinha que participar, Os filhos todos, Todo mundo, Então, A gente, Com aquela vontade, Pegando as mãos, O saco, Levando para dentro de casa, Quando acabamos de descarregar o carro, A gente, Só assim, Agora, Nós vamos, Dormir, Na cama, Meu pai já foi pegando o rumo, Da cama, Assim, Aí, Eis que surge a voz da minha mãe, Lembra que eles tinham combinado, Né? Não pode os dois, Pra quejar, A minha mãe falou assim, E, Lembrei de um negócio, Meu pai falou, Foi, Esqueci alguma coisa, A gente não fez o culto, À tarde, Da noite, Viajando, Né? Aí, Meu pai olhou para ela, Porque ele olhou, Você está brincando, E, A gente tudo olhou, A gente tudo olhou, A gente tudo olhou para a minha mãe, Assim, Não tô acreditando, Você está falando um negócio desse, Aí, Aí, Meu pai olhou para ela, Mas o olho dele, Já na hora mudou, Ele, É verdade, Porque ele engoliu, Assim, Né? É verdade, Nós não fizemos o culto, Pronto, Unir os dois, Aí os filhos já não tem mais, Entendeu? Quando o pai e a mãe, Concordam, Não tem com os filhos, Você está entendendo? Quando é que os filhos entram, Os filhos entram na brecha? Quando os dois, Agora, Imagina o meu pai, Fala assim, Você está louca, Mulher? Foi pra achar todo esse tempo, Vamos fazer culto agora, Três da manhã? Não senhor, Vai que parou essa história, Vai que parou, Meu pai falou assim, Não, Era para as coisas de Deus, Vamos lá, Vamos para a sala, Todo mundo, Minha gente, Sentamos na sala, Minha mãe pegou, Expiratório, Claro que eu ia cantando aqui, Três da manhã, Acordar os vizinhos, Aí minha mãe, Ele deu a inspiração juvenil, Pelo menos, Você acha que eu lembro, De alguma palavra, Minha mãe pegou? Meu pai estava assim, Meu irmão, Meu irmão, Eu também, Eu não lembro de, Uma palavra, Mas, Uma coisa, Eu trago para a vida, É por isso que eu estou contando, Essa história para vocês, Que coisa, Eu trago para cá, Hoje, Para a minha vida, Para a minha família, Para a família das minhas filhas, O valor, Para das coisas, De Deus, E o princípio, De formação, De hábitos, Você, Forma, Hábitos, Quando você, Repete ações, Você, Quebra hábitos, Quando você, Abre esses sonhos, Quando você, Quando você, Dá muito mole, Para você, Você fala para você, Assim, Só hoje não, Deus, Deus entende, Hoje eu não, Lê a Bíblia, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe tudo, Deus sabe, Deus sabe até, Que você está quebrando o hábito, Tem dia, Que você não lê a Bíblia, Para ir para a presença de Deus, Tem dia, Que você vai ler a Bíblia, Só para não quebrar o hábito, Você está tão esbagaçado, Sua mente está tão ruim, Que você não vai aproveitar, Mas, Não quebra o hábito, Não quebra o hábito, A gente precisa buscar a Deus, Por princípio, Não só por sentimento, Não espere sentir todas as vezes, Nós temos uma, A religião moderna, A religião dos dias de hoje, É a religião dos sentimentos, Mas a religião da Bíblia, É a religião dos princípios, Busque a Deus por princípios, Nós vamos continuar conversando, Sobre esses temas hoje à tarde, Outros, Mas agora, Eu quero entregar para você, Não sei se alguns já tem ou não, Por favor, Várias pessoas podem ajudar, Para a gente entregar rapidinho, Eu quero, Convidar você, A se unir a mim, A gente renovar um pacto de Deus, Que vai afetar a nossa vida em casa, Vida em família, E a gente vai orar sobre isso aqui, E o Ita vai cantar, Esses sete pontos aqui, Você pode ter certeza, Que vão influenciar a sua casa, Não tenha dúvidas, Primeiro deles, Meu pacto com Deus, Você quer fazer um pacto com Deus, Começa com o quê? Exatamente, Começa com a minha entrega do meu eu para o Senhor, Então, Primeiro ponto do meu pacto, Quero eu separar os primeiros momentos de cada dia, Para a comunhão com o Senhor, Através da oração, Estudo, Víblia, Espírito, Profecia, Lição, Espírito, 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 E culto familiar, Então, Antes de você checar, Esse quadrinho aqui, Esse box aqui do lado, Se Deus está chamando você, Para estabelecer esse hábito, De buscar Deus, Todo dia, Escreve aqui, Que horas você está pretendendo, Acordar todo dia, Para ir à presença de Deus, Acha uma caneta aí, E escreve, Ou, Se você não tem, Escreve no seu celular, Um horário, Que você, Está pretendendo, Acordar, Para ir à presença de Deus, Um tempo, Que dê, A possibilidade de você, Orar, E ir à sua vida, Se, Está aí, Hurry, Sem, Presta, Bem tranquilo, Seu coração, Paradinho, A água de poço, Que horas, Você precisa deitar, Para você acordar, Essa hora, E a terceira, Terceiro horário, Que horas, Você pretende, Reunir sua família, Para o culto familiar, Culto familiar, Não é cada um, E a meditação, Isso não é culto familiar, Isso é culto pessoal, Culto familiar, É, A família, Estar junto, Pai, Mãe, Filhos, Que horas, Vocês tem que reunir a família, Para que todos, Possam estar juntos, Deus está chamando você, E essa talvez seja, A maior luta, Desse papelzinho aqui, É esse primeiro ponto aqui, Ele vai definir tudo o resto, Ele vai definir tudo o resto, Então, Você pode chegar, O primeiro quadril, Segundo quadro, Eu quero, Com a ajuda de Deus, Melhorar meus relacionamentos, Crescendo em fidelidade, Em meus relacionamentos, Perdão, E amar por princípio, Não amar, Porque a outra pessoa merece, Se fosse amor, Se fosse assim, Jesus não teria vindo, Morrer por nós, É, Se eu não perdoo, Outro aspecto, Se eu não perdoo, A minha religião, Não é a cristã, Você sabe que, No espiritismo, Não tem perdão, Conceito de perdão, Você não encontra em outra religião, Só na realidade, No espiritismo, Por exemplo, Aqui você faz, Aqui você paga, No cristianismo, Você faz, Outro paga, Você está entendendo? Se o seu conceito, É quem faz, Paga, Você é cristão, Ou espírita? Você é espírita, Pelo menos, Na sua, Filosofia de vida, Você é espírita, No cristianismo, Um faz, Outro paga, Isso é o cristianismo, E se eu não sou cristão, Por isso Jesus falou, Se você não perdoar, Eu não posso perdoar você, Como é que, Uma pessoa, Que crê, Aqui se faz, Se paga, Vai no céu, Onde o céu, Um faz, O outro paga, Não tem como, Ir lá, Morar no céu, Não tem como, Não tem como, Então Jesus falou, Se você não pode perdoar, Os outros, Eu também não posso, Perdoar você, Não é que eu não quero, Não pode, Não tem como, Então se você, Quer crescer nisso, Hoje a tarde, A gente vai conversar mais sobre isso, É, Você marque esse ponto, E ore a Deus, Para Deus ajudar, Isso tudo é a palavra de Deus, Hoje a tarde, Eu quero deixar alguns versos da Bíblia, Para você estudar devagarinho, Leia, Meditar, Tá bom, Terceiro ponto, Quero estabelecer um novo hábito, Hábito saudável, Para melhor servir a sua família mente, E eu desafio você, A escrever nesse espaço, Um hábito saudável, Nenhum de nós, Que, Não precisa crescer em nada, No cuidado da saúde, E, Identifique um hábito, Que você quer estabelecer, Essa próxima semana agora, E quem está, Escreva aí, Lembre-se, Que hábitos saudáveis, Não são, Não estão aqui, Nesse papelzinho, Para você não ficar doente, Não, Tudo que você, Fizer para cuidar da saúde, Do seu corpo, Vai afetar, Sua relação com Deus, E vai fortalecer, Ou diminuir, A sua suscetibilidade ao pecado, Quando você está vivendo, Dentro das linhas naturais, Cuidando da sua saúde, Quando vem a tentação, Você está mais preparado, Para resistir, Quando você está, Todo intemperante, Não cuida da saúde, Quando vem a tentação, Super fácil, Para você cair, Muito fácil, Então, Isso vai fortalecer você, Para você ter a tentação, Vai ajudar você, A se ligar com Deus, Escreva aí, Um hábito, Senhor, Eu quero tomar mais água, É o que eu falei ontem, Põe a sua ênfase, No positivo, Não no negativo, Não é, Porque eu vou largar, Não, Não, Põe em uma coisa, Que você vai adicionar, Não, Eu vou largar refrigerante, Não, Não, Não fala isso, Fala assim, Eu vou adicionar água, Vou tomar água, Essa semana, Vou tomar água, Essa semana, Com a ajuda de Deus, Eu vou tomar água, Eu não gosto de água, Meu Deus, Muda meu gosto, Porque a água for a sua frente, Muda meu gosto, Espírito Santo, Que muda o gosto, Quarto ponto, Aqui, Eu quero oferecer, Um dia ou uma noite, Por semana, Pelo menos, Para trabalhar, Para dar esse vídeo, Você quer crescer, Em relação a gente com Deus, Quer estar mais perto, Tem que ser uma bênção, Tem que trabalhar, Com o outro, Aí, Eu não sei, Existe tudo, Bíblico, Então, Dá, Aí, É assim, Claro, Não sei, Existe tudo, Bíblico, Dá, Existe tudo, Bíblico, Oferece para mim, Fala para a pessoa, Olha, Eu não sei, Mas nós vamos estudar junto, Para aprender junto, Melhor jeito, Eu faço isso, Vai que a pessoa, Perguntei a minha coisa, E não sei responder, Então, Eu já livi, Na primeira, Eu já falo assim, Olha, Eu não sei tudo, Mas eu estou aqui, Para a gente estudar junto, Tá, Aí, Já estou livre, A pessoa pode perguntar, Uma coisa que eu não sei, Já falei no começo, Eu não sabia tudo mesmo, Tá, E é, E na verdade, É isso mesmo, Quando você estuda, A briga com alguém, Você é mais beneficiado, Do que a pessoa, Você é mais beneficiado, Agora, Enquanto você não faz isso, Fica uma ligação fraca com Deus, Posso, Fez aquilo, Chegou a esse ponto, Quarto, Quinto, Deus me ajudou a guardar o sábado, Quarto, Mandamento da lei de Deus, E é esse mandamento, Em que a família, É sentada, Você lembra lá, Eu achei tão legal, Eu gostei dessa ideia, De vocês, De ler o mandamento, Sábado, Todos os dias, Todo sábado aqui, Nunca tinha visto isso, Você viu que a família, É sentada, Deus fala assim, Lembra-se do sábado, Não farás nenhuma obra, Nem tu, Nem teu filho, Nem tua, Ela é mais que fala isso, Ela é mais que fala assim, Quando a gente permite, Que os filhos transmitem um sábado, Deus não considera os filhos, Transmissores do sábado, Deus considera os pais, Transmissores do sábado, Isso jogou um peso, Uma responsa, Sobre mim, Como pai, Porque aí, Comecei a pensar assim, Caramba, Então, O que eu tenho que fazer, Eu não posso deixar meus filhos brincados, Ah, Vou jogar bola no sábado, Ah, E eu vou dormir, Porque sábado, Vou dormir, É muito confortável para mim, Meus filhos, Sei lá, Se for a comida espiritual deles, Eu vou dormir, E estou tudo resolvido, Não é assim, Como é, O que eu vou fazer agora, De ativo, Para não deixar eles, Sábado, E vir no sábado, Mas também não tornar o sábado, Um dia horrível, Para eles, Que a gente se curtiu, Estou ali no sábado, Eu acabei logo por aí, Não, Eu tenho que tornar o sábado interessante, O que eu faço? Lê lá na minha gravação da criança, Está cheio de sugestões lá, O que você pode fazer? Para os filhos guardarem o sábado, E ser atraente o sábado, E não deixar os cursos, Transmitidos o sábado, Então, Que tal, O texto aqui diz assim, Eu quero guardar o sábado, Preparando-me devidamente, Para ele na sexta-feira, Respeitando os limites, Quando é que começa o sábado? Por do sol, Não é dez da noite, Por do sol, Mantendo pensamentos e atividades apropriadas, Você já queimou o horário do sol? No sábado, sexta-feira, Alguma vez na sua vida? Ou não? Você é imperfeitão, Não é nada? Você acha que casa de pastor, Às vezes, Queimam o horário do sol? O pastor nunca, Estorcendo antes, Meia hora antes, Já está lá, Família bonitinho, Cabelo lamitinho, Assim, Pro lado, O que você acha? O que você acha? Algumas vezes, Não é, Cada noite, Está dando o horário do sol, Aí você tem duas opções, Você fica quieto, Faz de conta que nada aconteceu, E faz de curto às oito da noite, Sei lá, A hora que você conseguiu, Parar com o seu corpo, Faz de conta que não aconteceu nada, E toca, E os seus filhos, Recebem o mensal, E falam assim, Ah, Isso aí, Tanto faz, A hora que fizer, Tá bom, Mais ou menos, Vamos levar, E aí a vida cristã, A vida cristã assim, Marromeno, Marromeno, A saúde também, Não serve, Aí os filhos, Hum, Entendi, É assim que é para levar, A gente vai fingindo, Que está levando, Ou você tem a opção, De falar para os filhos assim, Filhos, Nós não estamos fazendo isso em casa, Filhos, Nós somos dois filhos, Agora estamos casados, Então, A casa dela, Está fazendo as coisas dela, Filhos, Nós queremos pedir desculpa para vocês, Porque hoje, Nós temos um mal testemunho para vocês, O pôr do sol, É tal hora, E nós estamos atrasados, Tão, 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 Nós não começamos no horário de Deus, Nós pedimos perdão para vocês, Porque nós não temos mais mal testemunho para vocês, E nós vamos agelhar, Que no final do tempo, Pedir perdão a Deus, O que você acha que acontece? Sabe que Deus perdoa? Deus perdoa? E o que que fica na cabeça dos filhos, Quando você fala um negócio desse? O filho fala assim, Olha, Negócio não é nós não, É sério o negócio, O pai e a mãe estão, Abrindo a guarda aqui, Estão se expondo para a gente, E reconhecendo, Então, Você, Você errou, Você errou, Mas, Você não deixa passar em mim, Você confessa, O que que disse Jesus? Se confessar, Na Bíblia, Nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, E nos purificar de toda injustiça, O que encobre as suas transmissões, Jamais prosperará, Mas o que as confessa e deixa, Alcançará a misericórdia, Se você quer crescer na guarda do sábado, Com a sua família, Com a ajuda de Deus, Marca esse ponto aqui, O sexto ponto, Me ajuda Deus a devolver finalmente o dízimo, Como é que você está com o dízimo? O dízimo para você, É uma ajuda que você dá para a igreja, E o que você vai ver com a família? Muito, Muito, Você trabalha, Para se sustentar, Ou, O sustento é dado por Deus, E você trabalha para não ficar preguiçoso, Qual que é a sua filosofia de vida? Quem que dá o sustento para você? É você que, Não, eu, Eu ganho sustento, É você que ganha sustento, Essa semana eu ganhei com a filha, Falou, pai, olha pela gente aqui, Porque, A empresa que eu trabalho, Perdeu dois clientes grandes, E eles estão dizendo, Que vão mandar embora muita gente, Ora para não ser mandado embora, Não, Não vou orar por isso não, Deus não promete, Deus nunca prometeu, Que a gente não vai ser mandado embora, Deus não promete isso, Sabe o que Deus promete? Deus promete, Que não vai faltar comida no seu prato, Pronto, Eu não vou orar para Deus, Quem sabe, A plana de Deus, Você seja mandado embora, Que Deus tem outra coisa melhor para você, Deus tem outro plano para você, Minha filha, Durma uma noite, Porque eu sei que ela é muito correta, Na definição do dízimo, Você acha que quem devolve o dízimo, Não perde o emprego? Deus não prometeu isso, Deus não prometeu isso, O que Deus promete para você, É sustentar você, Cuidar da sua vida, E cada, Quando você devolve o dízimo, Cada vez que você recebe, Um salário, Um salário, Você lembra, De quem mandou, Não é o seu patrão, Não são os seus clientes, Você não está na mão deles, Você está nas mãos de Deus, Então o dízimo, Para mim, Me força a pensar, Na origem, Do meu sustento, Cada vez, Porque é muito duro, Quando você pensa, Que é você que ganha dinheiro, E não é Deus, Isso afeta, Aí você não faz culto, Porque você tem que, Sair de casa rápido, Para ganhar dinheiro, Porque tudo de mim sou eu, Você está entendendo? Aí você não tem tempo, De estudar a sua lição, Você não tem tempo, De ler a Bíblia, Afeta, Afeta o seu casamento, Afeta aquele que troca a sua casa, Você vai perder os filhos, Por quê? Porque a sua visão de finanças, Não está correta, Você pensa, Que é você que ganha o dinheiro, E não é Deus que sustenta você, Se é Deus que me sustenta, Eu posso ficar em casa, Um pouquinho mais, Para estudar na Bíblia, Porque, E eu posso fazer o culto, Com a minha família, Porque se Deus ocupar, O primeiro lugar, Todas as outras coisas, Serão apresentadas, Então, Quando você devolve, Dizem, Você está, Falando isso, Para você mesmo, E para os anjos, Bons e para os anjos mal, Devolução do dízimo, E a guarda do sábado, É um ato, De, É um testemunho, De dependência de Deus, De confiança de Deus, Cara, Você vai parar de trabalhar no sábado, E que você podia estar querendo no sábado, Por que você para de trabalhar no sábado, Você percebe, Que o dízimo e o sábado, Estão muito relacionados, Você pode levar no sábado, E você morre de fome, Por que você pode trabalhar no sábado, Ou tem um Deus do céu, Que me livre você, Você devolve o dízimo, E você morre de fome, Por que ele devolve o dízimo, Ou você tem um Deus do sábado, Tem um Deus do céu, Então, Agora, Eu vou falar um negócio para você, O primeiro sinal, De que eu, Paro de confiar em Deus, Quanto você se deixar em Deus? Sabe qual é? Um dos primeiros sinais, É que eu paro de confiar no dízimo, Sabe por que? Porque para mim, Não tem um Deus do céu, É eu que, Eu confio no meu dízimo, Entendeu? É eu comigo, Se eu ganhar um dinheiro, Quem vai me sustentar? Eu sou troca de confiar no dízimo, Não, Claro, Claro que eu não vou dar um, Você está entendendo? Vai funcionar, É o primeiro sinal, Então, Dízimo, Para mim, E eu dou um, Para mim, O que é o dízimo? Dízimo, Para mim, É um ato, De adoração a Deus, E eu estou dizendo, Meu Deus, Meu Deus, Eu confio, Quem traz sustento para mim, É o Senhor, Não é o mesmo, Eu, Eu não dou o dízimo para ele, Escuta aqui, E eu me entrego na igreja, Mas eu não dou para ele, Eu dou, Para Deus, Para mim, Dízimo, É uma coisa que, Me relaciona, Com meu Deus, Não é com a igreja, Não é com a igreja, Ah, Mas a igreja é isso, Não interessa, Os caras quiseram pegar, Ah, Nós estamos usando, Meu pai falava assim, Se quiserem pegar, Rasgar o dinheiro, Tem que dar ruim dinheiro, Se quiserem rasgar o dinheiro, Botar fogo, O problema é, Eles são Deus, Mas se eu não entregar, É um problema, Deu, Meu Deus, Cresceu, Vindo meu pai, Falar isso, E é bem isso, Que a vida ensina a Deus, Último ponto, Eu, Além do meu dízimo, Eu quero dedicar, Uma porcentagem, É, Regular, Da minha renda, Como oferta, Sabe que, Na Bíblia, Na dízimo da renda, Só vou falar rapidinho, Na Bíblia, Dízimos e ofertas, Elas são, São coisas diferentes, Tem funções diferentes, Tem aplicações diferentes, E eles não devem ser, Dados, De maneira intercambiável, Entendeu? Vou pegar dízimo, Vou entregar com oferta, Vou pegar oferta, Vou pegar com o dízimo, Que nem diz lá em Santa Catarina, Uma coisa, Uma coisa, Outra coisa, Outra coisa, Tá? Então, Não, Não, Não confunda as duas coisas, Dízimo e dízimo, Não deve ser entregado com oferta, Para mais, Oferta, Oferta, Não entrega oferta, Como dizem, Não misture as coisas, Qual a diferença dos dois? Além do uso, A diferença é que no dízimo, Deus estabelece a porcentagem, Quanto é? 10% Na oferta, Quem estabelece a porcentagem? Você, Minha sugestão para você, Se você não tem um plano de pacto, Com ofertas, Começa com uma porcentagem, Bem baixinha, Começa, Mas, Começa, Pronto, Começa com uma porcentagem, Bem baixinha, Para você, Vê se, Se você não é de fono, Se Deus não, Conseguir sustentar você, Quase a porcentagem baixinha, Que você dá, Para, E também, Que nem um pastor, Pô para mim, Traz a vida para mim, E eu vou ajudar você, A rasgar sua pílula, Porque não adianta você, Ser um enfermecedor, Bom, Escreveu? Anotou os pontos? Eu quero pedir, Que você, Olhe agora, O Ita vai cantar, A oração de palmação, Essa é uma oração, Que a gente deve fazer, Enquanto a gente, Está ouvindo, Esse, Esse canto, Esse rino, É um ato de adoração a Deus, E no final, Eu quero, Sugerir a você, Que segure, Esse cupomzinho, Nas mãos, E a gente vai, Orar, Dedicando a vida da gente, A vida da família da gente, Para o Senhor, Está bom? Boa! 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 Teu nome, teu reino virá, tua vontade na terra. E no céu se faça. O nosso amor vem hoje dar. Nossas dívidas perdoa, por nossa quem nos deve vir. Viva a luz das tentações e dos males deste mundo. O céu é o reino. 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 Senhor, não como um povo, mas como indivíduos. Senhor, estamos agora de joelhos diante da tua presença. Para reconhecer que todos os propósitos da nossa vida são como água. Sinto o milagre, sinto a ajuda. Foi o Senhor mesmo que disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não estamos aqui fazendo promessas vazias. Nós estamos dizendo do desejo do nosso coração que é fraco, que é falho. Mas nós queremos a ajuda sobrenatural para cumprir esses propósitos. E o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Senhor, agora vem fortalecer pessoas como eu, que tenho vontade muito fraca, muito débil, muito desejo de ceder a tentação. Senhor, é fruto dessas pessoas e a mim também. A todos nós estarmos ligados ao Senhor com um profundo senso de dependência e um profundo senso de necessidade. Senhor, aqui estamos não porque somos mais santos do que os que aqui não estão. Mas talvez porque precisamos mais. E queremos expor ao Senhor da nossa necessidade. E ao mesmo tempo falar que cremos no Senhor. Que cremos que o Senhor pode nos abençoar. Então, Senhor, abençoe em nome de Jesus esses propósitos que foram tomados. Nesta manhã, nós loucamos. Amém.